Música Tipo assim, é um puta golaço né Mas é... Caralho, puta golaço do caralho Mas também é uma liberdade que ele tem do caralho Olha, ele domina a bola Foda né, porque o Palmeiras virou jogo, então foda-se né Mas caralho né, ele vem muito solto né Só que ele faz a magia ali no espaço curto também Não foda-se, vou voltar pra ver de novo Puta golaço, né, moleque? Caralho, muito novo também, mas Tu vê quando o cara é diferente, né? Pelo menos hoje ele é Caralho, tá mal Puta que pariu a tabela É muito linda também, o chute é muito lindo Golaço, golaço Esse número aí dos caras O número dos caras é tipo Uma foto de alguém, né? Boto fé, maneiro Não sei o que que é Caralho, mas que golaço Quem tem 16 anos aí no chat aí, que nem esse moleque? Quem tem 16 anos aí? E tá aqui vendo O Gordão Reações Numa sexta-feira, 3 horas da manhã Caralho, moleque, pra porra Tem cara de criança, né? Cara de moleque E muita qualidade do garoto Vem o Kendri Paz, mais uma vez Puxilou e perdeu agora o Landazuri Agora foi o gramado Que atrapalhou a vida do jogador do Palmeiras Vem o Kendri Paz, mais uma vez Ameaça o cruzamento na primeira Faz o passe pra trás Vem a pressão do Rio do Everton Vou fazer o dobro daqui a 4 dias Depressão demais Não Fica assim, não Curta a sua vida, meu O goleiro do Palmeiras Manda pela linha de fundo a escanteio É, então, porra Caralho Ir pro Chelsea que é foda, né? Mas, pô Será que o Chelsea no que vem não melhora também? Não sei, né? Mais uma vez A jogada que começa com o Kendri Paz Ninguém diminui a distância E marcar direito ali Não tem técnico O tentativo do passe ali Entre as linhas Era pro Rafael Veiga Com a leitura do Ortiz E agora tome Bora as costas do Piqueires Vem na velocidade O Renato Ibarra Pra invadir a área Renato Ibarra O Everton O lado direito de novo Ficou uma avenida Na defesa do Palmeiras Só que o Pouchas Contratou vários, vários, vários Muleques Viu o vídeo Em que o palmeirense Coloca você Como uma das pessoas Mais importantes do Brasil Não vi não, cara Mas esse cara é maluco Diga não as drogas, hein? Aí o Zabala Fecha com o Ortiz O passe lá do lado direito Mais uma vez Pro Renato Ibarra Kendri Paz Olha o passe diferente, ó Landazzoli Era pra ele Dentro da área Acompanhou bem o Piqueires Mas entrega mal Na saída de bola É de novo Do Renato Ibarra Ele volta ali Com o Kendri Paz Vem o cruzamento fechado Na primeira trave Aí, esse moleque é bom, hein, mano Caralho Eu não tinha visto Segundo gol, não, mano Pô, esse cruzamento é pica, tá? Moleque é bom Moleque é bom Oficial Trinta e sete minutos Primeiro tempo de jogo Com o olho vinha numa seca danada Marcou no domingo Agora aproveita o cruzamento Na primeira trave Desvia Alto O Everton se estica Não alcança O Del Valle faz dois a zero No primeiro tempo O Zupac Gol previsível Mais uma vez pela direita Mais uma vez, ó Dois jogadores Del Valle contra um marcador Do Palmeiras O Piqueires que saiu Pra dar o bode Tinha um em cima dele Na recuperação de bola Cruzamento também feito E o Royos Antecipa a marcação Olha lá Ele tá esperando agora Ele antecipa a marcação do Gomes E uma casquinha Não é um gol fácil de se fazer Não é porque eu sou ruim de bola Até pra quem é bom de bola Não é um gol fácil Ele antecipou E conscientemente Tem uma casquinha Pra jogar bola lá do outro lado Belíssimo gol do Del Valle Mas o que a galera Que tá questionando É que, pô De repente ele é um potencial Do caralho Acho que não vai ser Explorado ao máximo, né Tipo, não vai Porra Desabrochar ao máximo, né Porque ele vai pra um time Que tá meio confuso, né E aqui o amigo O Rei Mistério, né Lançou a máscara É o sexto gol do Royos Na temporada Ele tá aí pra isso O Del Valle é um time De toque curto De triangulação Pra terminar muitas vezes Nesse homem mais de referência 2x0 Tá do tamanho da vantagem O Del Valle sobra Foi vendido barato Ué, não foi papo De 20 milhões 20 milhões de euros, não? Porra O Chelsea pagou 20 milhões de euros, pô 20 milhões de euros É dinheiro, pô Toma O do homem Opa Tem jeito Gol do Palmeiras Gol de cabeça do Ender É, mas o cruzamento Foi bom, pô 47 minutos Primeiro tempo De jogo Em um raro momento Em que o Palmeiras Teve a posse de bola A oportunidade De trocar passes No ataque Cruzamento Na medida Do Rony Um bolão Na cabeça Fala do rústico agora Ele ganha Do goleiro Ramírez Diminui o prejuízo Do Palmeiras No finalzinho Do primeiro tempo 2x1 Excelente, né O Palmeiras Pela primeira vez Foi o Palmeiras No primeiro tempo Todinho Poucas vezes Trabalhou a bola No campo Pô, galera O D é muito rústico O Piqueirei Chegando ali Como um lateral Pra jogar com o Rony E acabou E acabou Esse moleque no real Vai ser loucura Tomara que seja Loucura Na Seleção Brasileira Também Ele tem tudo pra ser Tem tudo pra ser Primeiros movimentos Aqui do segundo tempo Acho que uma parada Que tem lá fora Que eu não vejo muito aqui É a questão da evolução física Tá ligado? Que eu sinto um pouco de falta Obviamente Eu falar não sei porquê Mas eu sei, né? Falta dinheiro aqui, né? Lá fora tem muito mais Imagina o Real Madrid Mas tipo assim Às vezes eu sinto que Os nossos moleques São muito pouco desenvolvidos Fisicamente falando Assim, tá ligado? Ficar mais forte Meu, mas Porra E o Henrique Ele já é Muito forte, né? Acho que Pô, mas Eu acho que ele vai ficar um Parrudinho Mais ainda, né? O Boto Fletch Vai ser positivo isso pra ele Ele acerta o cabeceio Completamente Ele podia crescer um pouco mais também, né? Não sei se dá Tem 17? Então, eu não sei até quando Até quando que cresce, né? O Yamal cresceu 2 centímetros No ano passado Pra esse ano E ganhou 7 quilos de massa, né? Vou pesquisar aqui Tem essa Lá os caras tem a fonte, mano Beleza 2 centímetros é muita coisa Não, mas ganhar 2 centímetros Não, mas ganhar 2 centímetros é Ganhar 2 centímetros seria gigante Que tapa que ele dá pro Landaço De entrar na área Pra sorte do Palmeiras O Lopes não acertou a lenda Prefere ganhar 2 centímetros de pau Ou 2 de altura? Porra, meu irmão Tá maluco, cara? Porra Se bem que com 2 centímetros A mais de altura Eu ia parecer menos gordo, né? Pouca coisa, mas Eu ainda acho que eu vou no Acho que eu vou de 2 centímetros de pau Quase que eu falo Acho que eu vou no pau Mas Pô, 2 centímetros de pau É loucura Porra, tá maluco Irmão Tô há 12 anos com a Beatriz Vou fazer 2 anos de casado Você chegar Do nada Com 2 centímetros de pau a mais É uma outra realidade É Virou saf Virou saf Tá ligado? Caralho Porra, é a 2? O que é isso? Tá ligado o que eu tô falando? Porra, moleque É outra realidade Brigar por coisas grandes Tá ligado? Não é mais aquele joguinho Porra Vamos segurar o empate Porra Não, porra Vamos jogar Ofensivamente Porra Vamos jogar pra frente Porra Que nem time grande Vamos se comportar Que nem o time grande Porra Não tem mais essa de Ah, não Vamos jogar pelo resultado Regulamento embaixo do braço Caralho Não Não Vamos colocar essa bola Eu emocionei aqui Que isso Nem brinca com uma porra dessa Porra Deus não dá asa cobra não Chega o Ibarra Pra tentar tirar a marcação Vem a batida de fora O Everton Porra Mais uma vez Evita o gol do Del Valle O Everton Agora o chute E buscava o canto direito Aqui mais uma vez A defesa Boa defesa do Everton Tá ligue E deixar essa bola viva Ali no meio da área Dois jogadores do Del Valle Pra tentar aproveitar o rebote Mas tem jogo ainda no Equador O Palmeiras corre atrás Mais um segundo tempo Bem superior Em relação ao primeiro Aníbal Moreno Tudo congestionado Ali no lado direito O Palmeiras sai bem Daquela pressão Bonito Olha o Flaco Golazo O Flaco é bom jogador Muito bom jogador Gol Do Palmeiras 36 minutos Segundo tempo No Equador Na jogada Que sai de um lado direito Totalmente congestionado O Palmeiras sai de pé em pé Da pressão Agora passa no Flaco Lopes Assistência com categoria Caralho Foi na medida Como diria o Júlio Batista Na medida Na medida Que coisa linda O Palmeiras vai buscar o empate 2x2 em gol Espetacular né O Abel ousou Buscar no banco soluções Colocou o time pra frente Mudou o sistema tático Que a gente tanto falou No primeiro tempo Não tinha necessidade Ter três zagueiros Pro sistema do adversário E nessa mudança Coloca o time mais à frente E obriga o Independente Vale a baixar as linhas Caiu o chiclete Meu Deus Hum que isso Que ruim do Flaco Lopes Pegou o time saindo Quem tripaz Errou o chute O Everton já ia sair pagando geral ali Que bobagem estava fazendo o Flaco Lopes Já jogou assim várias vezes E aí é os 94 Caralho doideira Ela não encaixa no primeiro tempo Na marcação do adversário É muito ruim o primeiro tempo Mas ele tem uma leitura rápida Já no final do segundo tempo ele muda E depois também com a entrada de vários jogadores no segundo tempo Caralho olha isso Caracteriza mais isso né Esse 4x4x2 De um Palmeiras muito melhor De um Palmeiras voltando a jogar o seu jogo E aí merecidamente chega ao empate Terminando assim O resultado já estava bom né Que porrada meu Puta golaça Pô esse momento aí foi do caralho tá Geral indo abraçar ele Pô foi maneiro pra caralho Não tem jeito galera A verdade é o seguinte Os caras Porra tá ligado Tem um molho pô Não tem jeito Luiz Guilherme Mantando a sapatada Do meio da avenida Pra encontrar o canto direito Do independente Del Valle De um time que sofreu No primeiro tempo Que ficou Que achou o gol No final da primeira etapa E acreditou até o fim Que foi superior E vai sendo premiado Com a vitória Num golaço De um dos seus garotos Pô e o pior que tem uma Fala moleque Tem uma molecada Vindo aí do Palmeiras também Que é embaçada né moleque E aguarda no canto direito O Ender que já vai Mas tá vindo uma galera aí também Só o Palmeiras Na América do Sul Só o Palmeiras Seria capaz de sair Do buraco Que ele saiu No primeiro tempo E buscar a virada Como ele buscou Mais uma vez Os jogadores Que vieram do banco Participando Mais uma vez O Flaco Lopes Trabalhando Pra caralho De bola No segundo gol Ele serve o Lázaro Agora ele serve O Luiz Guilherme Que joga hoje Onde o Abel Adora colocá-lo em campo E nem sempre consegue Nessa faixa mais central Ele é canhoto Puxou pra perna esquerda Da meia direita Pra perna esquerda Campo aberto E aí soltou Uma paulada De rebota Do cantinho Que virada Espetacular Do Palmeiras Por si só E pelo buraco Que o Palmeiras estava O segundo tempo Tem as 10 digitais Do Abel Ferreira E acabou né Ainda foi a 98 O jogo ainda foi a 98 O juiz Queria o jogo Numa virada Espetacular Do time de Abel Ferreira O Palmeiras Vence 3x2 Em cima da hora No estouro Do cronômetro A vitória Nos pés De Luiz Guilherme A cria Da academia Decide Pro Palmeiras E o Palmeiras Comemora no campo Líder do grupo F Depois de um primeiro tempo Dos piores Da temporada O time resiste Sobrevive E sai contra E aí o moleque Pensando Porra caralho Eu faço a porra toda Agradecendo ao Vinícius Nicoletti Também E aí o Do 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 E aí